Mônica, é o seguinte, o e-mail chegou para o vivelembrasile.com e você também pode abrir o coração, desabafar, trocar uma ideia, pedir sugestão. Vou chamar ela de Fernanda e ela diz, tem 36 anos, um filho de 16, desde o ano passado, esse meu filho não quer ir à escola. Eu já tentei de tudo, conversei, briguei, não adiantou nada. Meus irmãos, família, vizinho, todo mundo já falou, já aconselhou e não adiantou nada. Esse ano ele disse que ia voltar a estudar, eu procurei outra escola porque da antiga ele foi expulso, só que agora, se você contar, os dias que ele já foi à aula não somam 10. Ele não fez a identidade até hoje, não tem um curso, não tem nada. Ele é viciado em jogo de internet e só faz as coisas se for em troca de horas no computador. Não quer limites. Quando deixo ele mexer no computador, aí eu sou boazinha. Quando eu não deixo, eu sou malvada, não sei o que fazer. Eu estou doente, estou com fibromialgia, pressão alta, problema no joelho, coluna, pressão intracraniana elevada. Ele não me arruma, nem me ajeita, nem me ajuda, nada em casa. Já fui ao conselho tutelar e a conselheira disse que não podia fazer nada se ele não quisesse. Nem as escolas me ajudam. Mônica, por favor, me ajude. O que eu devo fazer? A quem eu devo procurar? O que eu devo fazer? Te agradeço do fundo do coração. Um abraço. Fernanda, eu acho que você diz a palavra certa aqui nesse seu e-mail. Limite. Acho que você precisa buscar limites. E é curioso porque você diz que já procurou o conselho tutelar, você já procurou a escola e eles dizem que se ele não quiser não pode fazer nada. Eu acho que eles não têm essa responsabilidade antes de você, não. A responsabilidade é sua, embora eu também reconheça que é difícil impor limites porque a mãe é cercada sempre de muitas preocupações, muitos medos, muitas culpas. Medo de errar, de exceder, mas eu acho que é você que tem que dar o limite, um basta já. Por isso você está ficando doente. E ele vai se transformar no quê? O conselho tutelar pode ser seu parceiro num caso de comportamentos ilícitos, eu vou chamar assim, algo que precise de uma ajuda da lei. A escola, ela é uma continuação da sua educação, não antes de você. Então, eu acho que o limite deve vir de dentro de casa, sim. Dureza, firmeza. Eu acho que é disso que ele está precisando. Mas a gente vai conversar com um analista junguiano que vai dar o lado terapêutico aí pra você contar com ele, tá bom? João Rafael. Então, João Rafael, o que a gente diz pra Fernanda? Realmente, Mônica, essa fase da adolescência, ela é uma fase onde geralmente o indivíduo vai testar os limites. Não só os próprios limites, mas também os limites do mundo e das pessoas que o cercam, né? E muitas vezes o principal alvo pra isso será o pai, a mãe, que são as pessoas mais responsáveis ali pela educação e pela instrução dessa criança, desse adolescente. Mas a gente tem que lembrar que um adolescente, ele não tem amadurecimento pra discernir entre o que é melhor pra vida dele. Então, o pai, a mãe, eles têm de ter uma atitude compreensiva à fase, mas também uma atitude mais enfática. Eles não podem simplesmente delegar o cuidado, a atenção desse filho a uma instituição. Até porque uma instituição também pode representar a força do Estado. Uma criança, ela pode enveredar pra um caminho de delinquência e isso não é algo esperado. A gente também tem de pensar que essa delinquência, ela não é algo exclusivo das faixas menos favorecidas economicamente. Existem hoje muitos adolescentes de bom nível socioeconômico, de instrução regular e que mesmo assim acabam cometendo pequenos delitos como forma de transgredir esses limites impostos pelos pais. Uma coisa me chamou a atenção no relato dessa mãe, que é a questão do jogo, né? A criança, a criança, o adolescente está muito envolvido com jogos de computador e de isso também se transformar numa ferramenta de troca entre eles. Isso precisa ficar bem observado porque até que ponto essa criança não está se envolvendo com essas ferramentas aí tecnológicas de uma forma saudável ou até que ponto isso não já se transformou numa espécie de compulsão, num uso desenfreado, onde ele mesmo que tente, ele não consiga ter um bloqueio, ele não consiga ter, impor o ritmo, né? Esperado pra conciliar estudos, atividades sociais e também o uso desses jogos. E o que ela deve fazer? Eu acho que nesse caso, Mônica, o mais esperado, o mais saudável aí, a melhor atitude, seria realmente procurar um auxílio terapêutico. Já que essa mãe não está sabendo discernir o que é saudável e o que não é saudável dentro dessa relação, o mais indicado é que ela procure um auxílio profissional pra que esse profissional possa fazer a avaliação e inclusive tentar entender quais são as necessidades desse garoto. Muito provavelmente, pra que ele esteja transgredindo de uma forma tão enfática, é porque ele tem uma necessidade que está sendo negligenciada. E às vezes, só a partir da compreensão disso, que se pode ter um resultado mais calmo, um resultado mais bem esperado, pra que essa família possa viver a harmonia necessária, né? E pra que esse garoto também, ele possa se sentir respaldado por essa família nessa fase, que é uma fase bem difícil. Ou seja, a terapia vai ser um suporte pra ela se encorajar e fazer o que tem que fazer. Isso. E aí eu vejo que a terapia, nesse caso, vistas as dificuldades dessa mãe, ela tem que ser uma terapia conciliada. Não só o filho tem que estar em terapia, mas a mãe também, pra que ela tenha suporte pra lidar com todas essas questões. Muito obrigada, João Rafael Torres. Valeu por sua presença e sua dica. Até mais. Obrigado, até mais. Fernanda, é isso aí. Terapia pra te fortalecer. Fui.